O COD, o Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar, a divisão responsável por policiar as nossas fronteiras, tanto externas quanto internas, porque Goiás tem essa peculiaridade, além de ter fronteiras aí, tá bem no centro do Brasil ter fronteiras com vários estados, nós ainda temos uma fronteira interna, né, que é com o Distrito Federal. Pois é, o COD, ele conseguiu fazer a prisão de um bandido, de um criminoso de alta periculosidade. Este homem, oriundo do estado do Mato Grosso do Sul, estava de passagem por Goiás e foi preso pelo COD durante uma abordagem. Tá aqui comigo o Tenente Rodrigo, que vai dar mais detalhes sobre esse homem preso e como essa prisão foi efetuada. Boa noite, Tenente. Boa noite. O Comando de Operações de Divisas, em compartilhamento de informações com a Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul, conseguiu localizar e prender um indivíduo na cidade de Tirinópolis. O mesmo era foragido de justiça do estado do Mato Grosso do Sul, de alta periculosidade, tem 36 anos e possui várias passagens por roubo e associação criminosa. Foi num policiamento ali de rotina, no policiamento ostensivo de rotina, esse indivíduo apresentou alguma reação? Exatamente. Foi patrulhamento e as equipes tinham informação que o indivíduo poderia estar naquela cidade, intensificou as ações e conseguiu lograr êxito e realizar a abordagem e constatou que se tratava do mesmo. De acordo com a informação da Polícia do Mato Grosso do Sul e com o registro criminal desse homem, ele fazia parte de uma quadrilha especializada em que tipo de roubo, Tenente? O mesmo faz parte de uma quadrilha especializada em roubo a ônibus. Olha só, então, mais um bandido de alta periculosidade, esse no caso roubo a ônibus, aqueles roubos em rodovias onde geralmente os bandidos costumam ser bastante violentos. Então, mais um foragido da justiça que estava passando ali na região sudoeste do estado, no caso em Quirinópolis, foi abordado pelo pessoal do COD e agora está preso lá mesmo em Quirinópolis. Fred? Exatamente, Branquinho. Eu fico, assim, muito feliz porque a gente percebe já há muito tempo que o COD tem trabalhado bastante. Não é novidade nós mostrarmos aqui essas ações do COD em todo o estado de Goiás. A gente mostra aí como, por exemplo, essa agora, tirando de circulação um criminoso perigoso que já vinha dando trabalho para a polícia há muito tempo. Agora, o Branquinho, só para que as pessoas entendam, pergunta aí para o Tenente como é que funciona naturalmente essa atuação do COD em todo o estado. É realmente todas as cidades, todas as nossas divisas estão naturalmente protegidas. É isso mesmo. Tenente, para o pessoal saber, para o pessoal ficar mais por dentro do policiamento exercido pelo COD, como a gente disse, né, a gente tem muitas fronteiras, estamos no coração do Brasil. São fronteiras com vários estados e ainda tem a fronteira, né, com o DF, o quadradinho que fica aqui no meio. Como é que funciona o COD? Ele está presente em vários pontos do estado? Sim, o COD, ele está em todos os pontos que existe a divisa do estado de Goiás. O policiamento é direcionado a evitar a entrada e saída do crime nas divisas entre os estados. E com isso, o Comando de Operações de Divisas trabalha constantemente com os demais órgãos de segurança pública em integração. É isso mesmo, é o COD aí que guarda, né, nossas fronteiras. E Goiás tem essa peculiaridade, né, Fred? Faz fronteira com outros estados do centro-oeste, faz fronteira com estados do sudeste, com estados do nordeste, com estados do norte. E ainda tem o Distrito Federal aqui, né, que por ser uma região muito populosa também, acaba sendo alvo aí do mercado de drogas, sem contar que é um modal que distribui aí pro Brasil inteiro. Então tem muito trabalho pra esse pessoal aqui e o pessoal tá trabalhando mesmo.